Uma área de grande interesse meu, e te perguntar por que NIT e psicanálise? Por que o NIR é essas duas áreas? Porque isso sou eu. Boa resposta também. Porque isso sou eu. É muito engraçado, né? As pessoas, depois que eu fui fazendo minha página nas redes sociais, né? O pessoal falava assim pra mim, nossa, mas você descobriu um nicho, né? Eu falava, gente, nicho? Nicho pra mim é o negócio onde você põe os livros, né? Como assim? Eu não tô pensando nisso, sabe? Eu respiro psicanálise desde que eu me entendo por gente. Meus pais são psicanalistas, então eu comecei a ler Freud muito cedo mesmo, como literatura. Porque eu falava, ah, mãe, pai, sonhei tal coisa. E quando a gente é psicanalista, por mais que a gente não queira fazer psicanálise com o filho, a coisa esbarra, né? Então era psicanálise na pizza do domingo, no churrasco do final de semana, e eu me interessava por isso. Meu pai me levava pras aulas de Lacan que ele dava na universidade. Então era isso, se me interessava pelos meus pais, ia me interessando por psicanálise, né? E aí eu fui fazendo o meu caminho. Fui fazer análise muito cedo, já com 14 anos, né? Por sofrimentos amorosos pessoais, né? Todo mundo procura análise pela primeira vez, geralmente é por algum grande amor, né, gente? Alguma coisa assim. É raro, mas acontece sempre. Pois é. E aí eu até comentei com vocês antes, né? Eu queria ter feito psicologia, mas eu, do jeito que sou, não me permitia fazer a mesma faculdade que meus pais haviam feito, né? E aí eu fui fazer artes do corpo, porque eu gostava de dramaturgia, sempre gostei de escrever. E no final das contas, é até curioso, né? Porque o Freud, ele vai dizer depois, em a questão da análise leiga, né? Ele vai recomendar que o psicanalista faça teatro, literatura, filosofia. E ele vai escrever os casos dele, caso Dora, caso Hans, como se fossem grandes peças de teatro, né? Então eu acho que o analista, ele tem que ter essa escuta, né? Cênica, ele vai falar do sonho como uma outra cena, né? Então eu acho que a psicanálise já estava lá, sabe? Sempre esteve. Mas aí eu fui fazendo o meu caminho. E aí eu conheci Nietzsche, né? Na graduação. E fui direto fazer um mestrado em filosofia. Fiz uma iniciação científica em filosofia. Fui fazer um estágio em filosofia no Canadá. Depois do doutorado, fui para a Alemanha também algumas vezes, pesquisar com bolsas alemãs. E fui fazendo o meu percurso. E sempre fazendo análise. Faço análise há mais de 20 anos. E aí já durante o mestrado, comecei a falar. Tá, eu acho que eu gosto da psicanálise não só para ler, não só para me conhecer. Mas acho que tem alguma coisa aí a mais. E aí fui me aproximando de algumas instituições de psicanálise e psicanalistas. Que davam grupos de estudos. E a coisa foi indo, assim. Até que eu fui começando a atender. Participei de projetos sociais também, né? Enfim, hoje eu estou vinculada ao SEDES, né? Aqui de São Paulo. Outras instituições. Eu dou seminário clínico também no CEP, no Centro de Estudos Psicanalíticos. Dou aula na pós-graduação em psicanálise da PUC. Mas é isso. Tudo isso para dizer que veio a partir de questões pessoais mesmo, sabe? Da minha vida. A coisa foi acontecendo. Como você acha que Nietzsche aparece na clínica? E aí eu vou dizer a minha resposta muito rápida, mas eu estou muito curioso com a sua. Eu acho que tem muito a ver com essa questão da possibilidade de transvaloração dos valores. Eu acredito que o Nietzsche na clínica apareça com muita força nessa possibilidade de uma transformação de determinados valores que a gente tem para outros. E esse processo é doloroso, difícil, vai e volta. Como que o Nietzsche aparece na clínica para você? Onde você acha que você escuta a voz dele ali, a presença dele ali, né, atuando? Perfeito. Eu tenho muito cuidado, assim, em responder essa pergunta porque concordo com você de partida, né? Eu só tenho um certo cuidado em responder isso porque algumas pessoas chegam e me perguntam assim. Você já ouviu falar em filosofia clínica? Ai, alguma coisa assim? Ou como você aplica a Nietzsche na clínica? E aí eu volto para o que eu te falei antes. Antes de mais nada, como Nietzsche aparece na clínica? Aparece através de mim. Aparece através do meu estilo, né? E que é algo que a gente vai construindo, né? À medida que a gente vai atendendo. O Lacan falava muito sobre isso, né? O estilo do analista, né? Então eu acho que Nietzsche aparece, antes de mais nada, naquilo que eu sou, né? Eu sou psicanalista com Freud. Sou freudiana. Gosto bastante do Lacan também. Sou também nietziana. Sou uma pessoa que fez muitos anos de análise. Tem o meu jeitão, né? Eu tenho o meu jeito de abrir a porta para o meu paciente, cumprimentar. Ou falar no vídeo quando é online, né? Ou às vezes fazer uma intervenção, né? Não é só a Isadora que lê Freud, estuda, faz supervisão, sustenta o tripé que está ali. A Isadora que também é professora de Nietzsche. Tem um doutorado em filosofia. Viveu determinadas coisas também para chegar até isso, né? Então, por isso que também tem alguns pacientes que dão certo com alguns analistas. Outros que não dão com outros analistas, né? Então, eu acho que cada analista vai formando a sua clínica também, né? E isso é muito curioso. Porque, e bonito, as pessoas que chegam para fazer análise comigo, geralmente são pessoas que vêm para fazer análise. Todo mundo vem para fazer análise, é claro, né? Mas, assim, vem de um lugar muito assim, puxa, já fiz psicanálise com outros analistas. Já fiz determinadas terapias. Eu acho que agora eu quero uma coisa mais, assim, profunda, né? E aí toca nessa coisa da transvaloração, né? Eu acho que eu consigo... Vamos lá, então, né? Vamos pegar o negócio pelo chifre, né? Claro que com muito cuidado. Tem o tempo também de cada um, as resistências, né? Mas, até essa questão que você falou da transvaloração, né? Eu tenho pensado um pouco sobre isso agora, em alguns projetos que eu estou começando a desenvolver na USP. Algumas relações, né? Entre aquilo que o Freud vai pensar, né? Sobre a questão da cura e da transformação e aquilo que Nietzsche pensa sobre a transvaloração. Porque, em suma, quando a gente fala, né? De um afrouxamento aí, né? De um sintoma neurótico. Não estou nem pensando em cura, tá? Mas, assim, um pouco aquela coisa que o Freud fala, né? Lá no começo, quando ele vai falar sobre a histeria. Que, em última instância, é o que a gente quer, né? Que o sujeito passe de um sofrimento miserável, já que nenhum psicanalista vai evitar que você sofra. Mas ele pode te ajudar a conseguir deixar de sofrer miseravelmente, apenas sofrer. Eu acho que isso já é uma transvaloração, de certa maneira. E quanto também, né? Em uma série de questões que o Freud vai discutindo também, a histeria, a neurose, também são formas de ressentimento. Onde você vê que o sujeito ali não consegue, de alguma maneira, parar de responder a uma demanda que vem do outro. Colocando em termos freudianos, assim. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando.